Olha, vou te falar uma coisa, tem gente que vai apanhar em casa e vai levar um puxão de orelha nesse escutador de rede de TV que eu vou te contar, viu? Olha, Marcelo Batista, tá na lista negra da sua esposa. Agora, lista boa é o que eu vou falar agora, gente. Esse prato que a gente vai fazer tá na lista, assim, the best do the best aqui na nossa culinária aqui do Manhã Maior. Estou aqui com a Paula Labacchi. Boa, querida. Bem-vinda mais uma vez, sempre aqui trazendo delícias pra gente. E hoje a gente vai aprender a fazer, gente, demais, chique demais, viu? Papilote de filé de pescada, isso aí é demais. É. Chique. É muito bacana. Papilote em francês, cartóquio em italiano. Cartóquio italiano. Cartóquio, é. Cartóquio italiano, ótimo. Olha que maravilha isso. Nossa, Paula, tô abismada. Nunca vi coisa igual na minha vida. Porque é uma receita fácil, prática, rápida e um visual super bonito pra você levar na mesa. Super. Bem light. Esse aqui é papel manteiga? Esse é papel manteiga. Tá. Então vamos fazer o seguinte, gente. Pega a caneta aí, o papel, e anote essa delícia. Nós vamos precisar pra fazer esse papilote de filé de pescada. Olha, é... Redimento de três porções, né? Isso. Três pessoas. Seis filé de pescada branca limpos, né? Que já está aqui. Deixa. Duzentos gramas de shimeji. Tá aqui. Uma pimenta dedo de moça. Cheiro verde. Cinquenta gramas de botarga. O que é botarga? A botarga é ova de tainha. Ah, ova de tainha. É desidratada. É bacana. É feita no Brasil mesmo, em Santa Catarina. E a gente encontra em qualquer supermercado? Encontra. Já está, assim, na maioria dos supermercados. É muito legal. Ah, legal. Dá um sabor super bacana. Vamos precisar de sal, pimenta do reino, raspas de limão, papel manteiga, né, que está ali. Isso. Cinquenta ml de vinho branco, um cacho de uva Thompson, que é aquela uvinha sem caroço? É, pode ser a sem caroço, pode ser, se você não encontrar, pode ser a uva Itália, aí você tira o caroço. Ah, essa é aquela verdinha, né? É importante chamar a uva clara, é. Aquela pequenininha, né? Isso. Gostosa, nossa. E um talo de salsão. É isso. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então o papel manteiga, a gente põe um fio de azeite por baixo, só para dar uma untada no papel manteiga. Delícia, hein? O filé. O filé. Bom, a gente sempre começa com sal, um pouquinho de sal. Esse é um sal defumado, tá? Ah, um sal defumado. Qual que é a diferença do sal? Ele tem um saborzinho de defumado mais acentuado. Tá. Tá? O salsão. Salsão. Nossa, o salsão é bem legal mesmo. É, e tudo isso dá muito sabor, né? E ele dá uma leveza no prato, né, Paula? Isso. Pelo que eu estou vendo, pelos ingredientes, é um prato que você pode comer à noite, que não é pesado, né? Exatamente. Alho poró, um pouquinho. Alho poró. Bom, eu ponho duas folhinhas de salsão, porque eu acho que depois, na hora do visual, sempre... Nossa, mas tá com uma cara boa isso, hein? Uma cara deliciosa isso. Cheiro verde. Cheiro verde. Cheiro verde. Agora o chimége. O chimége. Que eu amo. Ah, é muito bom. É super saudável, né? Super. Super bacana. E, bom, aqui você pode, logicamente, quem não gosta de chimége, prefere o Paris, pode pôr o Paris, pode pôr o Porto Belo. Qualquer tipo de cogumelo fica legal aqui. Fica, né? Fica. Nossa, e dá uma cara boa, né? Dá uma leveza, né? Ó, a gente rega com um pouquinho de vinho. É só realmente pra aromatizar o vinho branco. Tá. Tá, vinho branco seco, de preferência. Ok. Agora a gente vai pôr a botarga. Hum, que legal. Ó como é bacana. Bonita, né? Nossa, muito diferente. Você pode comer ela assim também, senha? Pode. Se quiser experimentar, lógico. O que é salgada? É, ela é salgadinha. Hum, eu já comi, já. Bacana, né? Bom, gostoso. Ó, a pimentinha. É pra dar um toque. Pimenta sempre abre o sabor dos alimentos, então é sempre bacana ter. Entendi. Raspa de limão. Aham. E uma ervinha. Aqui, no caso, eu tô pondo um tomilho, tá? Ah, eu adoro tomilho. Eu também. Pra mim, é uma das que eu mais gosto. Dá um gosto no prato que fica demais. Aí, Dani, mais uma regadinha com azeite, que azeite sempre é tudo de bom. Sempre bem-vindo, que eu também adoro. E dá um... Dá um toque. E é bom pra saúde também, o azeite, né? Exatamente. Aí, ó. Então agora a gente vai fechar, né? Vai fazer tipo uma barquinha, não é isso? Pra ir ao forno, a gente fecha mesmo, tá? Fecha uma bala, tá? Ó. Uma bala. É que depois fica abertinho, você presta uma barquinha, né? Isso. Aí. E aí, por quanto tempo você vai deixar no forno? Olha, 10 minutos, 180 graus, ele já tá pronto. 10 minutos, o forno pré-aquecido, 180 graus. Você deixa por 10 minutos. Exatamente. Dá tempo de montar mais um? Quer montar um? Ah, pode. Eu vou montar mais um. Quer montar você? Vamos. Olha, desafio aqui. Não, pra você, você gosta. Eu sei que você gosta. Tá, vamos lá. Vou montar um, então. Um pouquinho de azeite no centro. Isso. Tá bom, né? Tá bom. Ok. O filé. O filé. No meio. Sal. Sal. Um pouquinho mais, que eu gosto. Salsão. Salsão. Não, aqui é alho poró. Isso. Salsão. Salsão. Ok. Alho poró. Tá bom de salsão? Tá, tá bom. Alho poró. Isso. Deixa sempre em cima do peixe, né? Sempre em cima do peixe, isso. Tá. Deixa aqui. Cheiro verde. Cheiro verde. Esse. Ok. Ah, eu adoro cheiro verde. Vou caprichar aqui. Isso. Cheiro verde. Pimentinha. Dedo de moça. Olha, gente. Não, olha. Demais. O chineje. Chineje. Eu vi que você cortou uns pedacinhos. É, eu tiro sempre, eu ponho mais as pontinhas. É. Delícia, hein? Nossa, um prato super nutritivo. Isso. E quanto que é o valor, mais ou menos, pra fazer uma receita dessa? Olha, sai numa faixa de uns seis, seis, sete reais por pessoa. Por aí. Oito. Depende muito do peixe. Entendi. Você pode fazer com salmão, você pode fazer com pescada do sul, que é um pouco mais barata. Tá bom? Entendi. A uva. A uva. Que eu esqueci de pôr no meu, puxa a vida, então você põe no seu. Júlia que você esqueceu? Ah, essa uva tá com uma cara boa. A botarga. Aqui. Aí. Isso dá um gostinho diferente, né? Isso. Uma regadinha de vinho. De vinho. Vinho branco. Seco. Seco. Isso, um pouquinho. Aí, um pouquinho mais de azeite. Azeite. Azeite, que é uma delícia, pra ficar mais gostoso. Isso. E vamos fechar. Olha. Ah, o tomilho. É, o tomilho. Pode pôr até assim que fica... Isso, isso. Fica gostosinho, né? Fica bonitinho. Deixa eu colocar mais um que eu adoro. Pronto. Aqui. Olha. Agora vamos fechar. Não esqueci mais nada. Ah, o limão. Uma raspinha de limão. Aqui tem um pouquinho mais ar. É só pra aromatizar mesmo. Tá. Aqui. Pronto. Agora vamos fechar. Isso. Mostrar pro pessoal de casa que não é difícil. Exatamente. Não é mesmo. Nada de difícil. Nada, nada, nada. Demais. Fiz. Muito bom. Ficou lindo de viver. Lindo, lindo. Ó. Fala sério, gente. Fala que eu arraso aqui. Não é só apenas um rostinho bonito na sua casa, na casa das pessoas. Tem, ó. Você cozinha assim. Bom, aí vai pro forno. Tá, ó. Aqui tem um pronto. Forno 180 graus, né? Pré-aquecido. Deixa por 10 minutos. E eu já quero provar um já que já... Aqui tem um, olha. Quentinho. Quentinho. Delícia. Já vou pegar aqui. Hoje, eu acuquei, nós vamos detonar esse... Essa delícia que tá aqui na nossa cozinha, gente. Demais isso. Não, e que fica chique esse prato, né? Você imagina? Você vai uma visita na sua casa, você não vai fazer aquela comida simplesinha, né? Faz uma coisa dessa, você fala assim, nossa, e olha, essa casa é chique, né? Eu quero vir sempre aqui visitar essa menina, porque o negócio é bom aqui, né? Olha que delícia. E super, olha, isso aqui pra quem tá fazendo dieta, né? Que não tem que engordar. Exatamente. Quer dizer, um prato bacana, né? Super saboroso. Porque você faz assa em casa. A gente usa muito pra evento, a gente leva ele já montadinho sem assar e no evento a gente só finaliza assando, entendeu? Chegando o grande momento. Demais a conta, gente. É legal, né? Delícia. Super saboroso. Deixa eu contar pra gente, Paula. Bom, o Lena Labac, o site é www.lenalabac.com.br e o telefone de contato é o 7875-8129. Eu quero deixar um beijo pro pessoal do Twitter todo. A Lena Gasparetto, Áurea, o Fábio, um monte de gente lá do Twitter, o Alan lá em Brasil, em Belo Horizonte. E é isso. E tá muito bom sempre. Ah, eu adoro. Você sempre traz coisas deliciosas pra gente e eu amei esse prato. Se você chegou agora e viu que tá uma delícia, né? Quer fazer na sua casa? Tão simples. É só acessar o nosso portal, que é o www.redetv.com.br, amanhã é maior. Você vai lá, você vai acessar o nosso portal, vai pegar essa receita e tem outras receitas lá também. E também tem um vídeo mostrando tudo que a gente tava fazendo aqui. E eu até arrasei aqui na culinária hoje. Se você não viu, você pode ver lá, tá? Tchau. Tchau.